Eu peguei esse saco plástico que me cabia, eu, você, você e tudo bem. Dobrei, botei na minha mochila, comprei um pacote de pão doce, porque pão doce é minha ração. Não estraga? Não estraga. Eu paguei 12 garrafas de água e uma bisnaga de mel. Aí pra quê? Porque o mel, o mel, o mel é energético, o pão é carboidrato e a água é hidratante. E pronto, pronto. E o saco é a barraca. E o saco, você tem abrigo, caminho e a direção. Onde foi o problema? O problema foi que eu saí caminhando na beira da Estrada de Ferro. Eu saí de Madri porque eu peguei um mapa, um mapa de turismo pra seguir aquela estrada que ia pra Barcelona. Aí eu seguia aquela estrada de ferro, só que eu entrei numa trilha no meio do mar, do nada. Chegou uma hora, cara, eu deparei com um portilhão de trem que passava em cima de um rio e tinha um rio. Como é que eu vou atravessar esse rio? Eu ia ter que voltar tudo pra pegar a estrada. Autoroute, eu ia ter que voltar tudo. O que que eu fiz? Eu fui e falei, cara, eu vou ter que encarar. E já era aí, porra, eu me alistei na Legião no dia de Natal, 24 de dezembro, cara. E já tava frio na Europa. Porra, muito. O que que eu fiz? Eu tirei toda a minha roupa, joguei toda a minha mochila, tudo que eu tinha, joguei dentro daquele saco de plástico. Dei um nó, eu tinha uma cordinha de paraquedas que eu peguei na aeronáutica antes de dar baixa. Dei um nó naquele saco, porque se aquele saco vai embora, eu tô passaporte, dinheiro, tudo. Nada. Soltei, porra, eu... A sua vida tá na mochila. E a minha vida tava na mochila. E o pão doce, né? O pão doce, o mel, o mel que era hidratante, o mel que era energético. Energético. A água hidratante, o pão era carboidrato. O que que eu fiz? Eu peguei, pus tudo ali dentro, dei um nó na cordinha de paraquedas, amarrei no meu pulso, eu pulei pelado, cara, dentro da água. Só que o rio, eu achei que eu fosse atravessar assim, só que ele tinha corredeza, eu fui sair, faz um quilômetro depois, eu atravessei pro outro lado. Aí fui, atravessei, aquele rio gelado. Foi a água mais gelada que eu já vi, cara. Quando eu pulei, eu senti falta de ar. Aí eu fui nadando, segurando o saco, como ele boiou, que ele tinha ar dentro, eu fui nadando, segurando o saco aqui, e fui embora, e o rio, a correnteza me levando, eu saí do outro lado. Aí eu andei tudo, um quilômetro de volta, peguei a estrada de ferro, cheguei numa cidadezinha. Aí na hora que eu cheguei do outro lado do rio, eu me enxuguei com uma camiseta, porque eu não tinha toalha, e botei uma roupa seca tremendo de frio, botei toda a roupa seca, dobrei aquele saco, chacoalhei, virei do avesso pra água, pro molhado não molhar minhas coisas lá dentro, virei o saco do avesso. Aí fui, fui subir e continuei a trilha na beira, vi uma cidadezinha. Aí entrei lá, meu dinheiro ainda não dava pra ir, não era 30 mil, eu tinha 30 mil pesenta, ainda não dava, não chegava. Eu continuei andando, quando começou a anoitecer, aí eu entrei numa cidadezinha que tem no mato ali, na Espanha, que ia pra Barcelona. Aí a hora que eu entrei, cara, meu dinheiro dava. Porra, foi um alívio, cara, que eu entrei no trem e eu dormi como uma pedra, cara. A hora que meu dinheiro deu pra ir pra Pimpina. Que ano foi isso? Foi no Natal, foi meu presente de Natal que eu me dei. Mas que ano que foi, o ano? 87. Caraca, 87. 87. Eu tinha 5 anos de idade. Não, olha só, só precisa saber o resto. E os caras reclamando de Couturno Tático em pleno 2023, 2024, né, cara? Não dá, não dá. Não vou servir porque o Couturno é a... Só pra encerrar, como é que eu cheguei? Só pra encerrar, como eu cheguei em Pimpina. Aí eu peguei o trem, cara, eu peguei o trem, comprei minha passagem. Ali naquela casa, meu parceiro, era 27 mil pesetas. Aí eu peguei, paguei 27 mil pesetas. Falei, agora eu só saí em Pimpina. Aí como a moça falou, todas as cidades tinham um quartel pra você pegar informação sobre a legião. O que que eu fiz? Eu falei, Pimpina vai ter um quartel. Aí eu desci, cheguei em Pimpina, desembarquei com a minha mochila. Fiz o meu primeiro lanche dentro do trem, porque eu tava um tempão sem comer. Peguei, abri um pão, joguei mel, né, que eu tinha mel no pão. Tomei com água, pão, mel e água. Pão doce, porque pão doce não envelhece. Comi aquele pãozinho e fui pra uma praça. Fiquei ali tentando alguma coisa. Quando deu mais ou menos 11 horas que eu ia fazer meu segundo lanche, eu vim passar um carro da polícia, mas não era a polícia, a gendarmeria nem CRS. Era aquela polícia portuária. A polícia portuária. Portuária. Aí eu vim passar um carro da polícia, eu fui e fiz sinal pro cara. O cara falou, não, a gente é policial portuário e tal. Entendi. Aí tudo bem, eu fiquei ali. Aí eu fiz o lanche, mais ou menos eram as 11 horas da manhã. Isso porque eu cheguei às 6 da manhã em Perpignan. Andei a cidade inteira procurando um quartel e não achei o quartel militar pra me alistar na legião. Aí passou outro, aí passou um carro da CRS. Eu vi o carro parado no farol. Aí eu já peguei, abri meu passaporte na parte do visto, né, que naquele tempo precisava de visto pra França. Hoje não precisa mais, naquele tempo precisava. Não me era que também não precisava mais. Aí eu fui, a hora que o carro abriu o sinal, assim, abriu o farol, eu pum, fiz sinal pro carro parar. Ele parou, eu entrei quase na frente do carro. A hora que ele parou, eu falei, quem é isso do velho? Eu falei, informação, legião estrangeira. Aí o cara falou, ator nele. Ele olhou pra trás assim, ficou enrolando, daqui a pouco eu vi. Aí ele falou, fez o sinal, ele viu que eu era estrangeiro, que não falava francês, e fez o sinal com a mão, mandou entrar. Aí eu escutei a porta abrir. Mas demorou pra abrir essa porta. Demorou pra abrir a porta. Aí a hora que eu entrei, por que que demorou? Porque tinha um outro policial lá atrás, tinha um motorista e um policial lá atrás com um pastor alemão, cachorro. Ele tava botando a focinheira no cachorro pra eu entrar. E ele te levava. Aí eu entrei, cara, eu entrei no carro e eles me deixaram no posto de alistamento de perpinhão. Caraca. Poxa. Aí a hora que ele apertou a campainha lá, me sai um cara ruivo, com uma camiseta civil, uma calça daquelas troção antigona, né, verde, com coturno, uma bota. Aí o cara, que estuveiro. Aí o policial, o policial, o CRS, CRS, aí ele mostrou. Ele, o cara, entendeu, botou como veterano. Aí o cara perguntou pra mim, que estuveiro, é, passaporte. Eu tirei meu passaporte, nem perguntou a nacionalidade. Tirei meu passaporte e dei pela grade. Ele não abriu a porta, hein. Dei pela grade, a hora que ele abriu assim, me olhou. Qual o marceio? Aí ele me olhou de cima e embaixo. Não, ele me olhou de cima e embaixo, cabeça ao pé. Aí ele olhou minha bolsa. Aí fechou meu passaporte, botou no bolso da calça e falou, pega tuas coisas e entra. Aí abriu a porta. Aí ele, aí ele olhou pros dois do CRS e falou pros caras. Mas, você não sabe o que tu mora. Castor, castor. Tipo assim, eu entendi que ele desfez dos militares. Falou, agora é comigo. Cai fora. O que vocês estão fazendo aí? Os policiais, né, os CRS. O cara tinha moral. Aí a hora que eu entrei, né, ele pegou assim e falou, pega tuas coisas e entra. Eu falei, pô, que bom, cara, você fala português. Ele falou, lógico, eu sou português de Angola. Eu tiro uma camisa, comandos Angola. Fiz a guerra de Angola. Eu ouvi português de Angola. Ainda mais na época, guerra de Angola. É, português de Angola. Aí o cara, porra, ele me, porra, ele me ajudou muito. Ele era caporal? Caporal-chefe. Caporal-chefe. Fiz a, por, português de Angola, fiz a guerra de Angola. Aí ele me convidou a entrar. Eu entrei, ele pegou, fez todo aquele processo. Aí falou, hoje é Natal, né, então eu vou passar. Ele era casado com uma taissiana, que ele fez tai chi. Ele é casado com a taissiana. Ele falou, vou te ficar, deixar sozinho aqui, mas qualquer coisa, você me mostrou uma piola. Uma piola. E lá tinha um botão de pânico, né, qualquer coisa, você aperta isso aqui. Se estiver pegando fogo na casa aqui, o pessoal do quartel de... Era um 30 e qualquer coisa, a Remar que tinha. Isso. A Remar que tinha em Pepinã. Aí o pessoal, quem era fuzileiro. Infantaria de Marinho, né? Infantaria de Marinho, né? Acho que é lá até hoje, mas só que é o... Ele existe, o Remar. É o, assim, é o mesmo local, mas hoje é o quartel do Serviço Secreto, né? É, sul da França. Sul da França. É o quartel da Dejeção. Isso aí é do lado ali, perto de Barcelona. Aí, cara, o que que ele fez? Ele falou pra mim, ó, tem a guarda lá, o poste de guarda e tudo, qualquer coisa, você aperta esse botão aqui, que eles vêm aqui. Mas não foi o caso. Ele já me deu um prato de comida, né? E ele deixou pra mim uma cesta cheia de frutas, com orangina. Eu não sei nem... Gires, você nem passa se existe orangina. Ah, mas ele existe o João, né? Ele deixa uma bandeja com frutas, com orangina, com chips. Pô, não fala assim não, que os caras vão querer engajar na região, velho. Vai achar que vai ser desse jeito, hein? Vai ser não, hein? Vai ser não, hein? Vai ser não, hein? Isso é mentira, hein? Vai ter que nadar no Rio antes. Aí ele falou pra mim, ó, o céu já branco, assim, significa que o inverno tá chegando. Se fizer frio, você vai ali, você abre aquele registro, é um radiador, né? Vai esquentar o quarto. Eu nunca tinha visto um radiador na minha vida. Aí eu falei pra ele, ó, obrigado e tal. E foi feliz Natal, né? Era 24 de dezembro de 1987. Caraca. Aí eu pensei, caramba, meu. E ele foi embora, né? Com um quarto quentinho, com roupa de cama, comida, comida e tudo. Eu falei pra mim mesmo, caramba, algumas horas atrás eu era um indigente duro sem direitos. Agora eu tô com tudo isso aqui à disposição do governo francês. É, do caralho, né? Nem sabe quem você é, né? Aí eu entrei pro quarto, assim, ele me deu tudo, né? Aí à noite, cara, eu nem dormi de emoção, né? Pô, eu estou dormindo, eu estou à disposição do governo francês, cara, olha. Aí eu saí lá fora pra sentir frio e entrar no quarto quentinho. Olha só. Assim foi meu engajamento na região. Boa, parabéns. É isso aí.